Fala aí, artista! Estou eu aqui de novo hoje para falar com você como que você vai trocar cordas de guitarra, cordas da guitarra, da guitarra que tem ponte Floyd Rose. Olha só! Essa daqui, tá vendo? Esse tipo de ponte que tem, essa lavanda aqui, a que você mexe e tal. Não é tão simples quanto a guitarra de ponte fixa, que você vai lá, passou ali, colocou lá, gerou e foi. Não, aqui tem que ter um pouco mais de cuidado. Na guitarra de ponte fixa, você pode tirar todas as cordas, todas, 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 faz uma limpezinha e tal, e coloca todas as cordas duas sem problema nenhum. Nesse caso aqui, com ponte Floyd Rose, essa ponte flutuante, eu sugiro você tirar corda por corda. Corda por corda, se você tirar uma, coloca, afina. Ok? Porque senão depois você vai ter uma dificuldade enorme para afinar. Porque se você tirar todas elas, a ponte vai abaixar. Ok? E aí, até para você colocar a corda, prender, porque você usa a chavezinha aqui embaixo, aqui, tá? Vai apertando e tal, para fixa, prender a corda. Tá? Então, vai ser difícil. Então, eu sugiro você tirar uma por uma, vai trocando. Eu, por exemplo, vou começar com essa mais grossa aqui. Vou dar mais grossa para a mais fina. Beleza? Então, você vai fazer assim. Ó, primeiro, você vai destravar. Ó, destrava aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou... Vou afrouxar essa corda. Eu não devo, de maneira alguma, soltar aqui, ó, com ela tensionada, porque ela pode dar uma chicotada e até te machucar. Sei lá, vai no olho. Tá bom? Então, afrouxa a corda e aí sim você vem aqui, ó. Mas eu vou até afrouxar mais, ó. Porque vai ter que desenrolar ali mesmo. Tá vendo? Agora, eu venho aqui e vou afrouxar aqui essa primeira... Quando eu faço isso, quando eu destarracho aqui, ela vai afrouxar o carrinho aqui, ó. E aí, eu vou conseguir tirar isso aqui. Ainda está preso. Soltou. Pronto. Tá vendo aqui? Estava preso ali, ó. Essa pontinha estava presa. Agora, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa cadeira aqui, que está me atrapalhando. É, bom. Então, vamos lá. Aí, aqui, você vai, ó, afrouxar. Aí, eu vou até... Posso ir destarrachando aqui mesmo? Ou posso? Eu vou até afrouxar um pouquinho isso aqui, mas eu vou tirar tudo de fora, ó. Pronto. Afrouxei isso aqui e saí, ó. Só tem que ter cuidado para não perder esse negócio aqui, tá, gente? Então, vamos lá, ó. E... E vou tirar aquilo. Beleza? Vou enrolar isso daqui para não ficar solto por aí. E agora, eu vou pegar a corda nova para botar. Eu comprei uma corda em cordoamento nacional mesmo. Ah, e uma coisa importantíssima. Olha, você tem que comprar as cordas com o calibre aqui, que seja igual ao que está regulado na sua guitarra, tá? Porque, por exemplo, aqui é 0,942. A mais fina tem a espessura 0,9 e a mais grossa, 0,42, né? 0,9 e 0,42. Então, cuidado. Tem umas que são... Vai de 0,8 até sei lá o quê, não lembro qual. Tem outras que são 0,10 até não sei o que lá. Depois tem 11 também, 0,11. E aí, se você... Com a ponte de Floyd Rose, se você... Ela está regulada para você usar 0,9. Se você compra 0,10, você tem que mexer na regulagem dela. E aí, a regulagem é aqui atrás, ó. É aqui por dentro. Geralmente, quando a gente compra uma guitarra, ela vem com cordoamento 0,9. Na maioria das vezes, que é meio padrão isso. A maioria toca com 0,9. Eu só toco com 0,9. Nunca usei 0,8. Nunca usei nada diferente. Sempre 0,9 é mediano, né? Não vai te... Não vai machucar muito a mão. E, ao mesmo tempo, também não vai ser tão leve quanto a 0,8. 0,8 eu não gosto, não gosto. 0,10 eu já até testei uma vez, mas não curti muito, não. Prefiro 0,9, tá? Então, esse tipo de guitarra com o ponte de Floyd Rose é complicado por conta disso. Se você muda, o negócio fica muito ruim mesmo. Você não consegue afinar a guitarra, tá? Então, eu comprei esse cordoamento aqui. De uma marca nacional, da Janine. Não estou fazendo propaganda da Janine. Por enquanto, não. A menos que eles me contratem. Aí que cola, né? É a primeira vez que eu uso o cordoamento nacional. Não sei. Deve ser bom, né? Deve ser bom. Eu geralmente uso aquela marca Ernebol. A 0,9, inclusive, é uma embalagem rosa. Já usei também a Blue Steel. É bem caro, inclusive. Já usei da Adari também. A Adari é boa também. Mas eu, particularmente, gosto muito da Janine. Tá? Demora muito a oxidar e tal. Então, tá. Então, vamos lá. Aqui tem indicação. Bom, pelo menos... Aqui não tem. Mas aqui tem. Mas não é? Aqui tem. 0,9, que é essa primeira. Depois, 0,11, 0,16, 0,24, 0,32, 0,42. Tá? Então, elas vêm aqui. Inclusive, acho que vem a cor, né? Tá vendo aqui? Tem a corzinha das bolinhas aqui que vão fixar, né? Então, é isso mesmo. Já vem até a cor para te ajudar. Porque, às vezes, confunde, né? Se você está acostumado, você pega... Ou seja, você identifica logo, né? Mas quem não está acostumado... Esse aqui, por exemplo, já sei que é mais grossa. Tá vendo? Como ela é bem mais rígida, né? Então, já dá para saber. Mas tem aqui, ó. A mais grossa, que está douradinha, tá vendo? E dá para ver que essa bolinha aqui está dourada, né? Então, aí agora, como é que a gente vai fazer? Essa corda, ela é bem grande, né? Bem comprida, né? Tá vendo aqui? E você vai prender nesse primeiro aqui. Eu estou mostrando lá embaixo. Não sei nem se apareceu no vídeo. Tá vendo que ela é grande, tá caralho? Então, essa bolinha... Tem... Eu já fiz assim... Eu já usei... Eu já cortei os dois lados para não ficar... Acabava sobrando aqui aquelas pontas aqui. Mas, assim, eu acho que é bom evitar deixar aquelas pontas para, sei lá, machucar alguém no movimento aí, acerta o olho de uma criança, sei lá. Enfim. Então, eu faço assim, ó. Eu venho de lá para cá. Eu enfio ela aqui, ó. Passo aqui por esse... Por esse buraquinho aqui. Totalmente. Pronto. Foi até lindo. E aí eu faço a mesma coisa, passando aqui por baixo dessa travazinha, né? E aí eu posso até, nesse primeiro momento, eu posso até tirar isso daqui e colocar depois para não ficar atrapalhando. Só que tem que ter cuidado para eu não perder, viu? Então, aqui eu vou tirar, vou deixar ali. Beleza. Passa por baixo aqui dessa... Eu não sei nem como é o nome disso aqui, desse suportezinho. Enfim. Tá. Aí, olha só. Tem que ter cuidado. Você não vai chegar aqui. Você não deu nem uma volta ali, enfim, nada. Se você cortar aqui no limite, não vai ser legal. Eu acho importante você dar umas voltinhas aqui na parraxa. Até ele dar um... Sei lá, umas três voltas. Deixa eu ver como é que vai ser. Então, olha aí. Eu dei aqui umas três voltinhas. E agora, olha só. Eu vou chegar aqui e vou cortar com um alicate um tamanho um pouco depois aqui. Não muito, tá? Um pouco depois. Porque já deu uma voltinha ali. Agora, eu só prender ela aqui embaixo na ponte e terminar de apertar, ok? De atarrachar. Então, você vai pegar um alicate. Deixa eu pegar aqui. Meu alicate. Cadê ele? Cuidado para não cortar o tamanho errado. Você deixa ela bem esticadinha. Ó. Você vai prender ela aqui. Então, deixa mais um pouquinho, sei lá, aqui. Pelo menos uns dois centímetros, dois e meio. E aí, eu vou cortar, ó. Eu deixei quase... Quase três centímetros. Uns dois e meio. Por aí. Dois e meio é quase três, né? Beleza. Então, agora, cuidado, tá? Você vem aqui e você vai prender... Vai, ó. Aqui tem... Não sei se eu consigo mostrar para você. Aqui tem... Você tem que afrouxar isso aqui, ó. Você já afrouxou para tirar a outra, né? Tem um... Um negocinho aqui, um bloquinho de metal. Que, quando você coloca ali... Ó. Ih, ficou grande, hein? Vou dar muita volta. Agora, vou cortar mais um pedacinho. Vou cortar mais um pedacinho. Enfim. Aí, você coloca aqui, ó. Verifica se ele vai entrar mesmo. Você firma com uma mão. Ele lá embaixo. E com a outra mão, você pega a chavinha. E vai apertar aqui, ó. Cadê? 10 a 0 para a chave, hein? Beleza. É bom você fazer isso, apoiado, de repente, em uma mesa, né? Porque aí você tem a facilidade para você manusear, né? Você não precisa ficar usando o corpo para se virar a guitarra e tal. Eu estou aqui porque eu tenho que mostrar para você, né? Então, olha só. Deixa eu apertar um pouquinho mais. A gente vai afinar e esse negócio pode soltar. Ok. Apertei. Beleza. Lembrando que você não tem que fazer assim. Vou colocar com essa bolinha em pé. Eu coloco para evitar ficar essas pontas assim, ó. Tá? Você poderia simplesmente prender aqui primeiro, esticar ela todinha. Aí, deixa passar um pouco. Aí, você coloca ali e vai apertando, vai enrolando, né? Mas aí tem que... Tem uma outra técnicazinha ali. Hoje vai ser desse jeito, tá? Então, vamos lá. Vou terminar de apertar. Acho que eu deixei muita corda aqui, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. E aí, à medida que você vai apertando... Você vai colocando na afinação certinha. Viu que agora já está ok? A afinação pode não estar muito certinha, mas eu até recomendo você mexer aqui nos... Nesses reguladores aqui embaixo, na ponte. Pra depois você... Se você tiver muito apertado, depois você não consegue ajustar a afinação, né? Então, está mais ou menos afinado. Já coloquei a sexta corda. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar a quinta e colocar depois a terceira... É, a quarta e colocar depois a terceira e cinco adiante. Até terminar. Então, ó. Já afrouxei. Não tem problema nenhum, não. Com o risco de afrouxar aqui embaixo e tomar uma chicotada, né? Então, já, ó. Está ok. Então, eu agora posso afrouxar aqui pra tirar, né? Pra desprender daqui da ponte. E vou te dar uma dica aqui que eu já fiz uma besteira uma vez. E eu espero que você não faça. Porque se você fizer, você vai ter um problemaço. Está vendo aqui? Aqui. É tudo... Esses carrinhos são todos assim meio desencontrados. Mais pra lá, mais pra baixo, mais pra cima. Cara, não mexa com esse negócio. Uma vez, eu tive uma guitarra. Uma das primeiras que eu tive com o ponte foi Rose. E eu olhei assim e falei... Nossa, mas que negócio feio, né? Um mais pra cima, outro mais pra baixo. Tudo desencontrado. Caramba. Aí, o que eu fiz? Afrouxei tudo aqui, né? Tem... Peguei a chavinha e tal. Aí, eu deixei tudo certinho. Tudo alinhadinho. Cara, que problema que eu arrumei. A guitarra não afinava de jeito nenhum. Não afina. Impressionante. Não sei como é que é esse negócio. Qual é a tecnologia que os caras desenvolveram. Que os caras desenvolveram. Pra concluir, tem que ser assim, né? Um mais pra baixo, outro mais pra cima. Depois pra baixo de novo, pra cima. E tem que ser assim. Se mexer, vai dar uma zica danada. Eu já fiz isso. Não faça. Do jeito que tá aqui, do jeito que ela vem, já foi regulado pra ficar assim. Você não tem que mexer nisso aqui. Botar o carrinho mais pra lá, mais pra cá. Não, é assim mesmo, tá? Não mexa nisso. Eu tive um problemaço e eu espero que você não tenha. Vamos agora, então, colocar a quinta corda. Lembrando que a ordem, tanto faz. Você pode colocar a primeira, a terceira, qualquer uma. Desde que você coloque, tire uma, coloque a outra e afine. Coloque a outra e afine. Sempre assim. Tá? Beleza. Então, de novo, fazendo o mesmo processo. Você vai colocar... Deixa eu dar uma agitada aqui na tarraxa. Beleza. Já tá na posição certinha. Ó. Aqui passa por baixo, ó. Aqui não é uma tarefa muito simples, não, tá? Beleza. Consegui. Passei por aqui. E aí, vou dar umas voltinhas. Pronto. Dei umas três voltinhas. E aqui, agora, de novo, cortar aqui em um tamanhozinho um pouco maior do que onde ela vai se fixar. Tá? Vou colocar aqui, mais ou menos, uns dois centímetros. E aí, de novo, aquele cuidado, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Se é que eu consigo. Assim. Vamos lá. Ó. Vai prender aqui. Colocou aqui. Aí, você vem aqui, ó. E vai apertar. Você tem que empurrar ela até embaixo. Não vai muito também, não, né? Só vai um pouquinho. Mas aí, você prende ali direitinho. Quer dizer, firma, aperta, e ela vai prender. Perfeito. Tá presa. Anula não. Vamos lá. Vou apertar. Vou atarraxar aqui. Ficou grande, né? Mas eu prefiro que tenha que enrolar um pouco mais do que fazer a coisa meio no limite ali e dar problema. Não precisa se preocupar muito com o afinador, porque agora a gente quer afinar mais ou menos, né? Pra deixar tudo equilibrado. Ok? Então, já trocamos as duas mais grossas. Vamos trocar a quarta corda. Ó. Você pode também, em vez de dar aquelas voltinhas primeiro, se você quiser, já determinar mais ou menos um tamanho aqui, um pouquinho maior, assim, sei lá, até aqui, ó. Você pode também fazer isso. Agora, pode ser que não fique muito bem enroladinho, ó, eu gosto de deixar pelo menos umas duas voltinhas ali, não gosto de deixar no limite, não. Tá? Então, eu vou fazer isso dessa vez, não vou enrolar primeiro, não. Deixei um pedacinho um pouquinho maior, aqui mais ou menos uns três centímetros. Um pouco mais do que três centímetros, tá? Bom, de novo, ó. Eu só coloquei aqui em cima. Ó, tá aqui. E cortei bem aqui, ó. Ó o tamanho dela. Aqui. Tá? E vou pregui. Tá? Beleza, ela tá presa. Agora eu vou segurar ela esticada e vou atarrachar ali, tá? Talvez tenha ficado um pouco grande, né? Mas, não tem problema. Claro, você tem que saber afinar, né? Mas, essa aí é a questão de qualquer maneira, tá? Tá? Então, tá mais ou menos afinada? Então, eu vou agora tirar a corda sol pra colocar uma corda nova. Então, mesma coisa, ó. Vamos lá, a gente vai afrouxar. Agora, se eu estarrachar aqui atrás, não vai, né? Aqui na ponte, não vai dar aquela chicotada, né? Mesma coisa, vamos colocar aqui primeiro. O ideal é você apoiar a guitarra em cima de uma mesa, com uma toalha, com base, né? Pra você fazer isso tudo com tranquilidade, tá? Tô fazendo aqui porque eu não tenho um espaço legal pra mostrar isso pra vocês. E aquela história, você pode enrolar um pouquinho primeiro ou fazer como eu fiz da outra vez. Cortar aqui um tamanho que você acha que é legal ou vou cortar mais ou menos aqui, tá vendo? Vem aqui. Beleza? Então, vamos agora a parrachar. E agora a gente vai conferir na afinação, né? Deixa eu apertar um pouco essa que eu acabei de colocar. Vamos agora tirar a segunda corda. A corda é C. Não sei se você percebeu, mas na hora de soltar aqui na ponte, em vez de soltar a segunda corda, eu soltei a primeira que estava tensionada. Ela deu uma chicotada pra lá. E assim, não foi de propósito, não. Pra mostrar pra você que acontece, que pode causar acidente e tal. Não foi de propósito, não. E eu realmente não prestei atenção. Em vez de ir na segunda aqui pra soltar, eu fui na primeira. Só escutei o barulhinho quando ela foi. E saiu e foi lá, sei lá, pra onde? Olha aqui, ó. Ela deu uma chicotada pra lá. Poderia ter acertado o olho aqui, qualquer coisa. Então, é perigoso, tá? Então, que bom até que isso aconteceu. E aconteceu, mas não me machucou. Então, eu vou... A gente precisa ter cuidado, né? Então, eu vou soltar de verdade aqui a segunda corda pra gente colocar essa segunda corda lá. E aí, é aquele negócio, né? Veja que eu soltei duas cordas. Isso não é legal. Isso não é muito bom. Uma foi por acidente e a outra porque eu queria trocar mesmo. Mas, repare o seguinte, aqui atrás, ó, tem uma mola que está tensionando, puxando a ponte pra trás. E as cordas puxam pra frente. Então, tem que haver com equilíbrio. Então, toda aquela força das molas estão sobre essas quatro cordas, o que não é uma boa. Poderia até, talvez, arrebentar alguma aqui, sei lá. Enfim, não é uma boa. Então, a gente agora vai colocar a segunda corda e afinar. Não vou afinar mesmo, mas vamos, pelo menos, deixá-la próxima da afinação. Você já viu o tamanho aqui, mais ou menos. Já estou cortando. Você também pode enrolar um pouquinho, igual eu fiz no início. Depois, cortar. Tanto faz. Tanto faz. Agora, não vou nem tentar afinar, porque está faltando uma corda lá embaixo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Apervitar que ela está toda desafinada. Eu vou colocar... Só apertar um pouquinho mais agora, assim. E aí, quando eu colocar a primeira corda, eu vou apertar, mais ou menos, chegar perto da altura da afinação. E aí, depois, a gente controla essa afinação, de forma fácil. E olha que legal. Esse encordoamento aqui, ele veio com duas cordinhas finas. A primeira, vieram duas. Legal, né? Porque é a que mais arrebenta, né? A que mais arrebenta é essa aqui. Então, eles fizeram essa gentileza de mandar. Eu acho interessante. Uma boa ideia da fábrica. Parabéns aí para a Giannini fazer isso, hein? De novo, não estou fazendo propaganda da Giannini, não. A primeira vez que eu uso corda de guitarra da Giannini. Já usei para violão. Aliás, corda nacional para guitarra é a primeira vez mesmo. Então, não estou fazendo propaganda nenhuma. Só achei legal isso que eles fizeram aqui de mandar sobrando. Enquanto que o amplificadorzinho que eu comprei, aqui da Marshall, Marshall, que é conceituadíssima, né? Eu comprei e veio faltando. Não veio com a fonte, não veio com nem a bateria do Upload. Mas, claro, isso certamente não é uma ideia da Marshall. É da empresa que faz a importação, né? Eu comprei. Estou falando isso só de mostrar aqui rapidinho. Comprei esse amplificadorzinho aqui, ó. E ele não veio com fonte, não veio com nada. Eu tive que começar, eu estava falando sobre esse aparelhozinho. E eu tive que parar a gravação. Porque quando eu abri a embalagem, eu peguei do zero, assim, queria mostrar. E aí, quando eu vi, era de noite, não tinha nada. Não tinha bateria, não tinha nada, né? Não acredito, sinceramente, que foi uma ideia da Marshall fazer isso. Isso é coisa de empresa brasileira, chinesa, sei lá, que faz esse tipo de coisa, né? Que não é legal para o consumidor. E a Giannini fez diferente aqui com esse encordoamento. Ela sabe que arrebenta muito a primeira corda, mandou uma cordinha extra. Mais uma vez, parabéns aí, Giannini. E, claro, não que eu ache que a Giannini está dando uma cordinha. Não está. Ninguém dá nada para ninguém, né? Naturalmente, já está incutido ali no peixe e tudo mais. Mas eu acho a ideia legal, né? Ela sabe que arrebenta facilmente. Então, por que não, né? Mesmo que inclua no preço, mas é uma coisa que vai atender o consumidor. Isso é legal. Beleza. Então, aí a gente faz a mesma coisa, né? Tudo aqui certinho, por baixo. Aí nós vamos apertar aqui. Vamos apagar esse negócio. Amém. Bom, ela está bem desafinada e se você usa afinador é melhor, você tem uma noção, na verdade não é nem uma noção, você tem um controle aí do afinador que vai te ajudar a dizer qual é a nota e você vai ajustando. Eu estou sem afinador aqui, eu uso um diapasão, por isso que a minha afinação aqui não está muito boa, eu vou ver qual é a nota certinho. Quase. E aí é o seguinte, depois que você afina... Eu sugiro você deixar esses controles aqui da ponte, não sei se isso tem um nome específico, sinceramente, deixar isso assim um pouco levantado, não deixe muito apertado não, porque quando a gente prende aqui na pestana, que é o que eu vou fazer agora, ele dá uma desafinada e a gente vai controlar a micro afinaçãozinha aqui, tá? Tá? Beleza, depois que você prende, ela dá uma desafinadinha, tá? Então, vamos ver. Aí você já não pode mexer mais aqui, tá? Pode esquecer não. Se você mexer aqui, você vai perceber que o som não vai mudar, aí você vai, como assim? Porque está preso. Aí se você mexer ali, vai arrebentar aqui, tá? Então, agora você vai controlar a afinação nesses recursozinhos aqui, na micro afinação. Estou fazendo de ouvido, mas o ideal seria um afinador. Estou fazendo de ouvido, mas o ideal seria um afinador. Amém. Legal, então eu estou de cordas novas e eu espero que você tenha entendido como lidar com esse tipo de ponte para você trocar as cordas. Quando é uma ponte fixa é muito tranquilo, você vai ter, a passagem inclusive normalmente é por trás da guitarra, passa por aqui e vai e ela fica presa por dentro e você atarracha e pronto, acabou. Aqui não, na microfinação você tem que ter um trabalhinho cuidadoso para você não ter problema, tá? E, volto a dizer, não mexa nesses carrinhos aqui. Ah, vou deixar ele retinho que é para ficar bonitinho, vou deixar mais assim, mais assim, sei lá o que? Não, faz isso não, você não vai conseguir regular depois, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos. Obrigadão, grande abraço.